Oi Sônia, tudo bem? Hoje vou dar uma dica de como você ter um cantinho especial sustentável. Você pode realmente ter um cantinho bacana na sua casa utilizando guardas de cama antiga, com pallet, criar bancos, pegar caixa de feira, fazer uma decopagem, arrumar ela e ela servir de mesinha de apoio para você utilizar neste cantinho especial. Também pode ser utilizado molduras antigas para você criar um espaço bem bacana, fazendo tipo um jardim vertical na parede, para você deixar o seu cantinho mais charmoso. E também pode fazer utilizando guarda de cama antiga, colocando vasinhos, fazendo floreiras também no seu jardim, dando um diferencial.